Música Sair sem ser contada Estando já minha casa sossegada As escuras securas As segredas cada despaçada Estando já minha casa sossegada Sem outra luz e bem guia Só aqui no coração me adia Norte mais clara que o dia Em ti me tudo mais esquecia Em ti me tudo mais esquecia Essa luz pequena Mas parte do bem antiga Onde me esperava Que em ti me conhecia Em parte onde ninguém aparecia Noite que queiraste Mais sabada que a amolada De um canto amada no amado Transformada Sem outra luz e bem guia Só aqui no coração me adia Norte mais clara que o dia Em ti me tudo mais esquecia 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 Obrigado.